Boa tarde pessoal, estamos aqui com mais um participante do evento, o Armindo. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse evento para a carreira profissional e mais ou menos o trabalho que você desenvolve. Eu trabalho na Ronda Automóveis, eu sou designer de interior automotivo e eu acho que esse evento para o Brasil é muito interessante para mostrar o profissional brasileiro lá fora, que o evento já está sendo conhecido internacionalmente e justamente divulgar os desconhecidos brasileiros que já tem uma certa fama, o Brasil já tem uma certa fama de ter profissionais muito bons e colocar no mundo que aqui tem muita força de trabalho, muito disponível e com vontade de aprender. Então acho que é bem interessante e o evento eu creio que vai crescer cada vez mais. Quem sabe atendendo aí outros países também. Muito obrigada, voltamos daqui a pouco.